Está recebendo aqui no estúdio o Jace Prado, que é presidente da Águas de Teresina, e a gente vai falar, Jace, sobre a ampliação do sistema de esgotos na capital. A gente vê, o trabalho da Águas de Teresina, a gente vê e percebe em casa, mas vê também na rua com as obras que estão acontecendo. E a gente recebe muitos questionamentos aqui no programa e acho importante que a empresa esteja sempre disposta a conversar sobre isso, informar o seu consumidor sobre o que está acontecendo. Tem uma meta, inclusive, aquela primeira da universalização do abastecimento já foi atingida, mas essa que é mais complicada, porque Teresina tinha pouco mais de 17% de esgotamento sanitário, era uma das capitais com menos esgotos, precisa ser cumprida. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual a fase que está agora no momento e como que está a implantação. Muita obra, né, Cíntia? Bom dia a todos. Cuidado com esse slogan. A gente está com muita obra na cidade, a gente teve um trabalho bastante importante e desafiador no quesito água, a gente universalizou aqui Teresina em apenas dois anos e meio, desde que a gente estava aqui em 2017, ou seja, em 2020 isso já estava totalmente universalizado, não faltava mais água na zona urbana da capital. E agora a gente tem um trabalho não menos importante de avançar com esgotamento sanitário. Acho que é importante dizer que o saneamento, ele teve uma fase de investimento na década de 70, com a criação das companhias estaduais e ficou muito atrasado. Então, a gente tem uma obrigação, uma meta contratual e também uma meta pela lei 14.026, uma lei federal, de fazer com que o esgotamento sanitário e a água seja universalizado aqui na capital até 2033 e é o que a gente vai fazer. Hoje, a gente assumiu aqui em 2017, no quesito esgotamento sanitário, com aproximadamente 19% de coletratamento, fechamos aí 2022 com 40% aproximadamente de coletratamento e tratamento de esgoto. E agora a gente está com aproximadamente 47, 48% de coletratamento. Nossa meta é chegar a 59% aí em julho de 2024, com o avanço das nossas obras. As nossas obras contemplam aproximadamente 220 quilômetros de rede em vários bairros da cidade, contemplam aproximadamente 10 quilômetros de interceptor em linha de recalque ali na Avenida Maranhão, que é uma obra bastante marcante, que a gente vem divulgando nos veículos de comunicação justamente para aproximar a população do nosso trabalho, saber o que a gente está fazendo, impactar o menos possível o trânsito. Então, tem um trabalho bastante importante que envolve toda essa parte de rede e interceptor lá na Maranhão e também de ampliação da nossa situação de tratamento no Pirajá, que vai de 260 para 350 litros por segundo. Entendi. E essa meta, ela é até quando, Jássico? A gente tem uma meta prevista em contrato de 59% até julho de 2024, ou seja, a gente tem... Até o meio desse ano, né? Até o meio desse ano, né? Então, é bastante obra, a gente sabe disso. A gente tem um trabalho de comunicação também bastante atuante justamente para aproximar a população e explicar para ela, não só nos veículos de comunicação mais habituais, mas também carro de som. A gente usa muito carro de som, fizemos pesquisa de que a população gosta do carro de som, gosta de ouvir. É bem localizado, né? Então, naquele bairro, naquela rua específica onde aquela obra está acontecendo, é um tipo de propaganda, de comunicação que chega até as pessoas, né? Chega até as pessoas. As pessoas preferem até carro de som, é uma pesquisa que a gente fez. O carro de som lidera quase que a forma que elas preferem serem comunicadas. E a gente atua dessa forma, a gente tenta aproximar o... Acho que eu queria destacar aqui os nossos agentes socioambientais, que eles circulam de casa em casa, que vai ser beneficiada com a rede de esgoto, para poder explicar para a dona de casa como é que ela vai ter que fazer. A parte dela também, até porque ela tem que fazer a conexão da casa dela, a rede de esgoto. Então, todas as pessoas que seriam beneficiadas, a gente está falando aí a partir de 24 de julho, aproximadamente 480 mil pessoas, elas são visitadas nas suas casas e têm o acesso à informação que a gente divulga com frequência, não só nos veículos de comunicação, mas também na própria casa dela, ela vai poder tirar dúvidas de como é que ela vai fazer aquele serviço, ou mesmo das próximas obras que a gente vai ter em Teresina aí nos bairros. Lembrando que hoje a gente está com aproximadamente 15 frentes de trabalho em Teresina, em diversos bairros, e chegaremos aí até 27 frentes de trabalho. Já, ao mesmo tempo em que a população percebe a melhoria e sabe que ainda a importância que é você ter esgotamento sanitário, todo mundo sabe disso, a adução de doenças, etc. Melhoria da qualidade sanitária, tudo. Mas também tem um outro aspecto, tem muita informação desencontrada sobre o impacto financeiro disso na tarifa, e eu queria que você explicasse o que acontece de fato quando as pessoas falam muito, o esgoto passa na casa. Quando o esgoto passa na casa, o que acontece? Aumenta a tarifa? Por que aumenta? Quantos por cento aumenta? O que as pessoas podem fazer em relação a essa questão da conexão? Tem muita gente reclamando também sobre isso. Então, acho que quando a gente explica melhor, fica mais fácil até do consumidor fazer a sua parte, que você mencionou aqui. Bom, no quesito tarifa, acho que é importante destacar os benefícios do saneamento de maneira geral, e principalmente a economia no bolso daquela dona de casa que vai ser beneficiada com o saneamento. Hoje a gente tem, contratualmente, uma tarifa de um para um, ou seja, aquela pessoa que tem acesso à rede de esgoto, ela é cobrada pelo mesmo preço da água, pelo mesmo montante, visto que aquela água que ela vai consumir vai ser despejada na rede de esgoto. Então, basicamente, é o mesmo preço. Então, todas as pessoas beneficiadas. Aquelas pessoas, aqueles bairros mais periféricos ainda de Teresina, eles não têm rede ainda de esgoto e, consequentemente, só terão que pagar a tarifa de esgoto no momento em que passar a rede de esgoto na porta da sua casa. Isso é uma coisa importante. Agora, eu gosto sempre de destacar que o saneamento, ele acaba tendo uma economia na casa daquela família. Vou explicar aqui como. Por exemplo, o Trata Brasil, ele divulga constantemente que a valorização dos imóveis gira ao redor de 15% quando você tem um tratamento de esgotamento sanitário. Em Teresina, por exemplo, um dado oficial de 2022, mostra que teve redução de 68% das internações por diarreia no município. Ou seja, a economia na saúde pública é visível. É um dado oficial do município e, consequentemente, a cada R$ 1 investido em saneamento, você tem R$ 4 que são economizados na saúde pública. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Esses são dois dados importantes. Sem contar aquela dona de casa que falta muito ao trabalho ou precisa levar o seu filho ao médico em função do saneamento, que é uma doença crônica. Muitas vezes você não sabe que está doente, mas você está doente há bastante tempo. Ela acaba não precisando ir mais. Ela tem uma economia de farmácia também importante. E agora, por último também, a gente teve um dado divulgado também pelo Trata Brasil que mostrou que no Enem, as notas divulgadas no Enem das cidades que já têm saneamento foram melhores, foram superiores em comparação com as notas das cidades que não têm saneamento. Esse é um dado bastante expressivo que mostra, inclusive, o avanço, o quanto isso pode impactar no coeficiente de inteligência das pessoas quando você toma uma água de qualidade. E também é um indicador de desenvolvimento importante porque está encadeado com outros indicadores também. Então, a tarifa dobra, é isso? A tarifa é um para um. Eu falo sempre que ela não é que ela dobra. A gente tem uma tarifa de saneamento. E a tarifa de saneamento prevista em contrato, inclusive, antes do nosso contrato, é muito importante dizer isso, porque a gente não tem nenhuma gerência sobre isso. A tarifa é definida previamente ao nosso contrato e a gente veio aqui para cumprir a meta de investimento estabelecida nele. Então, a tarifa das pessoas beneficiadas no esgotamento sanitário é um para um. A gente fala que um real que ela vai gastar com água, ela vai gastar um real com esgoto. Entendi. E a conexão também tem que ser feita pelo consumidor. Ela tem algum tipo de punição para essa pessoa que não faz? O que acontece se alguém não fizer? É uma boa pergunta. Essa ligação é muito importante deixar claro que o saneamento, eu acho que é uma obrigação de todos. Não é uma obrigação só da concessionária. Então, a gente tem um trabalho até de educação ambiental, inclusive nas escolas, para as crianças levarem essas informações para dentro de casa, de que aquela família, aquela dona de casa, ela tem o trabalho dela de fazer a conexão ou da sua fossa ou da água que está indo para a rua, justamente na nossa rede. A gente vai deixar sempre um ponto, que a gente chama de Tio, que é o terminal de inspeção, em que a pessoa pode ir lá e fazer uma pequena obra civil ligando a sua rede de esgoto que iria anteriormente para a rua, naquele ponto. É uma obra relativamente bastante simples, não tem muito trabalho também, não é muito cara, mas ela tem essa obrigação. E, efetivamente, a gente sempre divulga isso nas rádios ou nos veículos de comunicação, a obrigação das pessoas em fazer essa conexão. Acho que isso é um trabalho de todos aqui, inclusive peço a colaboração dos nossos usuários e pedindo já a licença para fazer a obra na sua rua, mas ele tem a obrigação dele de fazer a sua conexão. Está certo, então. Então, essas 15 frentes de trabalho estão espalhadas por bairros diversos ou, nesse momento, por exemplo, vocês estão fixados em uma única região da cidade? Não, a gente está espalhado em diversos bairros, sobretudo na Zona Norte, algumas coisas no centro também e também na Zona Sul, mas são diversos bairros espalhados por Teresina. A obra principal, ela continua sendo na Maranhão, é obra que dá mais visibilidade, a gente sabe do transtorno, do trânsito que pode causar, mas uma coisa que é importante é destacar que a gente sempre tem uma parceria com a Prefeitura e com a S-Trans para poder divulgar e causar o menos transtorno possível. A gente, outro dia eu ouvi aqui na rádio, você comentando sobre essa interlocução. É importante dizer que a gente envia todo o nosso planejamento, não só anualmente, mas também mensalmente e semanalmente, também para a E-Turb, que atua com a gente, atua na construção do asfalto, a gente tem um trabalho em conjunto, a gente faz um trabalho em conjunto e também com a própria S-Trans para poder liberar o trânsito ou fechar o trânsito se for necessário. Nós fizemos todos os estudos de impacto de trânsito também, com a empresa de fora, justamente para saber quais os melhores horários que a gente podia fechar qualquer via que fosse necessário. É porque a população questiona muito e não compreende. Ah, passou o asfalto e depois veio a obra. E eu lembro que o comentário foi nesse sentido, que deveria haver um diálogo para que não passasse o asfalto antes da obra, que é uma coisa até lógica. O ideal seria que todo saneamento tivesse sido feito antes de qualquer asfalto. Esse seria o ideal, seria uma cidade planejada. Mas, como eu comentei aqui inicialmente, a gente tem um trabalho de praticamente 10 anos para recuperar tudo o que não foi feito desde a década de 70. Então, é um trabalho muito rápido, se você for ver em comparação com os anos anteriores, é um trabalho rápido, é um trabalho que envolve muita aplicação de dinheiro, de capital. Lembrando que o nosso pacote de investimento para esse ano é ao redor de 300 milhões de reais. Então, é natural que exista alguma reclamação do público em função disso. A gente sabe disso. Agora, o nosso trabalho é corrigir. Um dado também importante, interno, é que a gente já fez ali aproximadamente 1.100 quilômetros de asfalto, que a gente teve que fazer em função da rede. Isso é praticamente a linha reta de Teresina a Recife. E desse trabalho todo, a gente tem aproximadamente 0,5% de retrabalho, que a gente tem que fazer novamente. A gente sabe que não deveria ter 0,5%, deveria tender a zero. E a população, de fato, reclama. Mas a gente está aqui para corrigir, a gente está aqui para ouvir nosso canal de atendimento também, 0800-223-2000. As pessoas podem nos informar que a gente tem um prazo aí, inclusive definido em contratos, para poder corrigir qualquer problema que a gente venha a causar. Está certo, Jace. Muito obrigada. Acho que esclareceu todas as dúvidas aqui. Eu procurei perguntar tudo o que o pessoal tinha perguntado aqui, fazer um compilado. Tem muita reclamação sobre a história da tarifa. Eu acho que você explicou, mas aí, quando se fala em tarifa, é difícil a gente explicar. E eu compreendo. A situação está difícil para todo mundo. Então, ninguém gosta de ter aumento de tarifa. Mas a gente precisa entender que, para ter serviço, a gente tem que pagar por esse serviço. E aí, um telespectador mandou um vídeo agora mostrando como está a situação lá na Maranhão. Esse vídeo aqui é o trânsito, por causa da obra, porque é uma avenida muito movimentada. E aí, como você mencionou, é a obra de maior impacto. Mas achei que estava fluindo aí direitinho. Já vi piores. É, assim, está fluindo o trânsito. A gente não precisou fechar a Maranhão inteira. A gente fechou uma faixa. Tomamos todo cuidado por isso. E uma informação também importante, que eu gosto sempre de divulgar. Nós não fecharemos nenhuma faixa entre as duas pontes. A ponte metálica e a ponte da Amizade. Que é o principal trecho ali que causa maior impacto no trânsito. Então, isso é muito importante. Então, só para deixar claro aí para a população que a gente está fazendo o nosso trabalho com a maior velocidade possível. Inclusive, utilizando a noite, e aí, dias, sábados e domingos e feriados, para ter o menor impacto no trânsito. Já, assim, não ficou claro, mas tem muito questionamento aqui. A tarifa, ela é única? Ela é uma só pelo esgoto? Ou é pelo que é o consumo de água? É pelo consumo de água. A tarifa é um para um. É, porque o telespectador aqui não me entendeu. Ele achou que era só uma tarifa. É única? Não. Ela é atrelada ao que você consome. Quanto mais consome, mais você paga pelo esgoto. É lógico. Quanto menos consome, menos você paga pelo esgoto. Isso. Lembrando que é aproximadamente R$ 4,00 por mil litros de água. Então, ele vai ter que pagar R$ 4,00 também pelo esgotamento sanitário. Isso é... O nosso trabalho aqui, Cíntia, é mostrar também para o nosso usuário os benefícios do esgotamento sanitário, também no bolso dele. Como eu comentei aqui anteriormente, a economia que essas pessoas terão na saúde pública e na farmácia é muito mais relevante que, efetivamente, o esgotamento que ele vai pagar. Jace, as perdas sempre foram um dos maiores problemas aqui no abastecimento da capital. E tem uma pergunta também aqui, querendo saber de quem é esse prejuízo com essa água, por exemplo, que vaza, com os vazamentos, com as perdas. Ótima pergunta. O usuário não tem nenhum impacto financeiro com os prejuízos. Quem tem é a concessionária. Nós temos todo o interesse... E a cidade também, o meio ambiente. E o meio ambiente também. Lembrando que a gente assumiu aqui em 2017 com aproximadamente 70% de perdas de água. O que isso quer dizer? Era maior do país, né? A cada mil litros que eu colocava de água na rede, 700 litros se perdiam. Era muita água. E quando a gente fala, não é só água. É energia de bombear aquela água. É produto químico que está naquela água. É mão de obra. Então, tem diversas coisas que se perdiam. Hoje, esse indicador aí já está menor que 40%. É um indicador também com uma meta contratual importante, que a gente deve chegar a 25%. E a gente sabe da responsabilidade. Mas o usuário não tem nenhum impacto financeiro no bolso dele. Ele não vai sentir nada disso. Quem sente é a gente. A gente sabe da nossa responsabilidade. E também das correções. Então, a gente agradece muito quando tem alguma informação sobre vazamento. Porque a gente não tem olhos na cidade. Então, é importante ainda usar os nossos canais de comunicação para a gente corrigir o mais rápido possível. Tá certo. Obrigada, Jace. Obrigada a você. Obrigada pela entrevista. A gente vai para o intervalo. Rapidinho, estamos de volta. Obrigada, Jace. Obrigada, Jace.